Salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Vamos neste vídeo conhecer o santo do dia. Quero, antes de mais nada, já te convidar para se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Isso ajuda e muito a evangelizarmos mais, a chegarmos com a Palavra de Deus mais longe. E é simples, basta clicar aqui embaixo em inscrever-se. É gratuito, é rápido, prático e ajuda em muito o canal. Já somos mais de 13 mil inscritos, 13 mil corações que estão aí juntos, unidos para evangelizarmos. O nosso muito obrigado a você que já é inscrito aqui do nosso canal. Então, o santo de hoje, nós lembramos de São Galdêncio, santo bispo de Brescia, na Itália. São Galdêncio deixou como riqueza numerosos sermões. Pois é, o nome do santo que lembramos neste dia é Galdêncio, que vem do latim Galdere, que significa alegrar-se. Muito sugestivo, pois é com alegria que contemplamos a vida deste santo bispo de Brescia, na Itália. Provavelmente era natural daquela cidade que conheceu no século II o cristianismo, e onde fazia parte do seu clero diocesano. Muito conhecido e respeitado pela santidade, zelo pastoral e eficácia na pregação, São Galdêncio foi amigo de vários outros bispos santos, principalmente Santo Ambrósio de Milão. No ano 400, como peregrino, foi conhecer a Igreja de Cristo e as grandes igrejas da Antiguidade. Nesta viagem, ele fez amizade com o patriarca de Constantinopla, São João Crisóstomo, e também no Oriente adquiriu relíquias de mártires, que levou para sua cidade episcopal, a fim de motivar a pureza da fé. Admirado pela oratória, deixou como riqueza numerosos sermões, tratando do mistério pascal, festas litúrgicas e comentários sobre o Evangelho. Após uma vida muito frutuosa no culto e no cuidado das ovelhas do bom pastor, principalmente de amor aos pobres, Galdêncio entrou no céu no ano de 410. Desde logo recebeu o culto de veneração que a Igreja ratificou em seu martirológio. Suas relíquias se conservam na Igreja de São João Evangelista, em Brécia. São Galdêncio, rogai por nós! E este foi o Santo do Dia, aqui no canal Parábolas de Fé. Se você gostou do vídeo, deixe um like no YouTube, um joinha, um positivo, o seu comentário, os seus pedidos com a intercessão deste santo, e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada!